Mas é aquilo que eu falei para o Brito durante o jogo. É uma pedra no sapato, né? A gente comprou um sapato novo, que é a Libertadores da América na semifinal. Nós temos um sapato novo, que é a Libertadores da América na semifinal. Mas tem uma pedra dentro do sapato, que é o Campeonato Brasileiro. E a condição que nós estamos na tabela. Fala aí, gurizada. Vamos para o meu comentário do jogo? O que eu achei da partida, do Internacional? Vamos lá, então. Mas antes, quero te perguntar o seguinte. Tu está com a prestação do teu carro atrasada. Uma, duas, três prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do teu carro. Hein? E agora? Vai perder o teu bem? Calma. Fala com a líder assessoria. Nesse WhatsApp que está aqui na tela. Líder assessoria. Eles vão estabelecer um contato, uma negociação, uma renegociação de contrato. Tu não vai perder o teu bem. E tu vai resolver chegar a acordos importantes. É com eles que tu vai ver isso agora. Respira fundo e fala com a líder assessoria nesse WhatsApp que está aqui na tela. Tá bom? Vamos para o meu comentário do jogo. Eu não gostei. Acho que desperdiçamos uma chance de ganhar. Acho que desperdiçamos uma chance de ganhar a partida. Essa é a visão que eu fico do jogo, o sentimento que eu fico no final do jogo. Era o time titular do Inter, né, gente? Era o time titular escalado no Campeonato Brasileiro. A gente quer que esse time titular estabeleça uma recuperação. Gurizada, eu não estou... Quando a gente fala assim que o Inter está próximo da zona de rebaixamento, talvez a gente não esteja falando efetivamente que o Inter tem a chance maior de ser rebaixado. Mas é aquilo que eu falei para o Brito durante o jogo. É uma pedra no sapato, né? A gente comprou um sapato novo, que é a Libertadores da América na semifinal. Nós temos um sapato novo, que é a Libertadores da América na semifinal. Mas tem uma pedra dentro do sapato que é o Campeonato Brasileiro. E a condição que nós estamos na tabela. Então não precisa, a gente quer se livrar disso. E esse empate não nos livra disso. Ao contrário, nós podemos nos aproximar ainda mais da zona de rebaixamento ao final da rodada, com os resultados paralelos que a gente torce que não sejam ruins para a gente. Era o time titular em campo. Era o time titular em campo. Com a única exceção, o Depena no lugar do Maurício, que sabe-se lá por que o Cudê escolheu assim, o Maurício ficar no banco e jogar o Depena. O resto, quem não jogou, o Vitão e o Johnny que não jogaram, não é porque não tinham condições físicas de jogar. Agora está o Cudê, os jogadores, todo mundo reclamando com a arbitragem, jogadores brigando entre eles, enfim. Aquela coisa, mas não tem agressão, não tem vias de fato. Mas está todo mundo discutindo ali no final do jogo. O 0x0 é amargo para mim. No primeiro tempo, nós tivemos a bola. Tivemos domínio, tivemos o controle do jogo, tivemos volume. O Inter passa o primeiro tempo como um time maduro, com a bola, 64% de posse de bola. O Goiás dava uma ou outra escapada sem perigo nenhum. O Inter, com a bola no primeiro tempo, teve duas chances de gol. Mas eu reclamei ao final da primeira etapa que o Internacional tinha sido pouco agressivo. Pouco agressivo. Faltou ser um pouco mais incisivo no primeiro tempo, querer um pouco mais a vitória. Porque pouco adiantou aquele controle que o Inter tinha. E tinha, com seus bons jogadores de meio campo, tinha o domínio, tinha a bola, circulava o jogo, atravessava jogo, construía triangulações pelos lados. Repito, o Enner Valencia teve duas chances de gol. Geralmente, quando ele tem duas, ele faz uma. Dessa vez, ele não fez. Mas o primeiro tempo era nosso. Era óbvio. Era óbvio que o Goiás estabeleceria alguma mudança de postura, alguma mudança tática para o segundo tempo. Porque aquele jogo não servia para o Goiás. Porque aquele jogo o Goiás não ganharia e, provavelmente, perderia. O Goiás fez a sua modificação tática. O Goiás avançou linhas e compactou num setor um pouco mais ofensivo no segundo tempo. E aí, o Goiás empurrou o Inter para o seu campo. E eu lamento dizer que o Inter se submeteu a isso. O Inter se submeteu a isso. O Internacional do segundo tempo se submeteu ao que o Goiás fez. E, desta vez, o CUDE não conseguiu promover nada que mudasse o status quo do jogo, a condição do jogo. O segundo tempo foi do Goiás, o meio-campo foi do Goiás, as ações ofensivas foram do Goiás, a chance de gol foi do Goiás, a presença ofensiva foi do Goiás, a presença na área foi do Goiás. O Internacional produziu muito pouco no segundo tempo. O Maurício tinha entrado no lugar do Depena no intervalo, mas, na sequência disso, o CUDE não entendeu bem o que estava acontecendo. Tudo que o Internacional precisava, o CUDE começou a promover algumas alterações no jogo, ele tirou o Aranques e botou o Alan Patrick, e aí ele promove a substituição que, para mim, matou a possibilidade do Inter voltar a ter controle do jogo. Ele promove a substituição que, para mim, matou a possibilidade do Inter voltar a ter controle do jogo. Ele tira o Alan Patrick para botar o Luka. E nada contra a entrada do Luka, e foi a primeira vez que o CUDE botou o Luka, e o Luka entrou bem no jogo, fez uma bela jogada ali. Mas não dava para tirar o Alan Patrick. O Alan Patrick, gente, o Alan Patrick... Eu vi uns 4 ou 5 mandar recado aqui, dizendo o seguinte. Ah, maldaço, mas o Alan Patrick estava mal no jogo. Estava mal. Estava mal mesmo. Mas é o Alan Patrick. É o nosso meio de criação. É o jogador que, num estalo, num lampejo, pode decidir alguma coisa. Especialmente não por decidir, mas por ter uma possibilidade de eu voltar a ter o controle de bola no meio campo. Aí chegou um ponto no segundo tempo, que eu tinha o Gabriel, o Bruno Henrique e o Maurício. Gabriel volante, Bruno Henrique volante, Maurício meio atacante. E três atacantes. Eu não tinha mais meio armador. Eu sei que o grupo do Inter não tem meio armador. Mas, porra, não tirasse o Alan Patrick. Não tirasse, então, o Alan Patrick. Ali errou o CUDE. Ali errou o CUDE. E ali o Inter, de vez, desistiu de ter o meio campo. E o Goiás chegou cada vez mais presente no campo ofensivo, batendo, batendo, com presença efetiva. Obviamente, cada vez mais chegava de forma ofensiva. O segundo tempo do Inter foi horroroso. O primeiro tempo foi bom. Insuficiente, mas bom. O segundo tempo foi horroroso. E o que fica... O que fica ao fim da história é um Internacional que, pra mim, por ter jogado com o time titular e pelo primeiro tempo que fez, o Internacional que, pra mim, desperdiçou a possibilidade de fazer três pontos e começar a se afastar dessa zona perigosa no Campeonato Brasileiro. Dessa pedra no sapato que nós temos neste momento. O Inter desperdiçou. O CUDE errou. E o Inter desperdiçou a chance de sair com alguma tranquilidade desse jogo. Porque o Inter tem... O Inter tinha esse jogo que, pra mim, dos três que tem era o que tinha maior chance de ganhar. Depois tem o São Paulo, que é um bom time em casa. Embora o São Paulo deva vir com reserva, mas nós também vamos estar desfalcados pela parada a FI. E depois tem o Atlético Paranaense fora. Eu preciso... Nós precisamos... que o Internacional ocupasse esses três jogos pra se livrar de uma chance maior de qualquer coisa perigosa. Pra ir leve pra Libertadores, entendeu? Então, hoje, pra mim, fica o gosto amargo. Em tese, um empate fora de casa com o Goiás não seria algo ruim. Mas pra mim, é. Pra mim, nós desperdiçamos. Individualmente no jogo. Nós não tivemos grandes destaques técnicos na partida, tá? O Emer Valencia foi eleito o nosso craque Zaceles no jogo. Mas eu também tenho que, de alguma forma, dizer que ele teve duas chances de gol e não marcou, né? É que ele foi sempre perigoso, tal. E o Inter não teve nenhum outro grande destaque técnico. Foi bom o voto pro Hugo Malho, tá? O Hugo Malho foi bem no jogo de novo. Acho que o mercado foi bem. Acho que, defensivamente, o Inter se portou razoavelmente bem no jogo. Mas o Inter hoje foi menos do que deveria. Eu tô... Tô decepcionado. Tô decepcionado. E o Cudê hoje não foi bem. O Cudê hoje não foi bem. O Cudê não ganhou nenhum jogo no Campeonato Brasileiro ainda. E ele tem promovido alguns erros no Campeonato Brasileiro. Hoje ele errou de novo. Ao tirar o Alan Patrick no segundo tempo, ele entregou de vez a possibilidade. Entregou de vez o meio campo pro adversário. Entregou de vez o meio campo pro adversário. Vamos lá. Vamos se recuperar. Agora para um tempão, né? Para um tempão. Só voltamos a jogar dia 13 pelo Campeonato Brasileiro. Já vamos estar com a cabeça também na Libertadores da América. E vamos esperar que... que a coisa aconteça. Que o Internacional consiga essa recuperação no Brasileiro. Seja contra o... o São Paulo, ganhando em casa. por mais problemas que o Inter possa ter nessa partida, seria muito importante que ganhasse em casa. E depois também contra o Atlético Paranaense lá. Que aí vai ser o time titular de novo. E a gente sempre com o time titular do Inter, que é semifinalista da Libertadores da América. A gente evidentemente vai sempre esperar que o Inter possa vencer a partida. Que assim seja.